Música Antes de estarmos com a eleição, a Comissão Nacional de Eleição mudou com a Polícia Nacional Timor-Leste para a limpeza do atributo do Partido Político de Irã em que a estação está no Centro de Votação e Território Nacional. Mas que não é, a Comissão Nacional de Eleição que se enfatam consciência que se liderança Partido Político de Irã até o halal limpeza RASIC do atributo do NB durante o uso e tempo de consolidação na campanha. Nós temos que ter sido o primeiro tempo, nós temos que ter sido o Partido Político de Irã e que nós temos que ter sido o papel, que nós temos que ter sido o papel, que nós temos que ter sido o papel, que nós temos que ter sido o papel. o papel são as primeiras pessoas que realmente são os grupos, que nós temos que ter sido o papel são os cien. e o papel do governo mundial. Nós パーイTube RAW é muito importante em que a Santa omitação fora que é toda anúnica e todo o que pode ter sido o negócio. E hoje ainda façamos competência para o governo. A gente tem que ser obrigatório, porque a gente não tem voto, mas é obrigatório, mas a gente tem que fazer isso para assegurar esse voto. Já gostou da Costa Belo, a Tutã, se não é que foi censado para o Partido Político, lançou o emblema partido na bandeira de CRN durante o que foi feito em público de CRN. A gente tem que ser obrigatório, porque a gente tem que ser obrigatório, mas a gente tem que ser obrigatório. A gente tem que ser obrigatório, porque a gente tem que ser obrigatório, porque a gente tem que ser obrigatório. A gente tem que ser obrigatório, porque a gente tem que ser obrigatório, porque a gente tem que ser obrigatório.